A gente descobriu que Jéssica e meu filho estão vivendo no rarã. Rarã? Estou cometendo rarã direto! Gente, vocês estão sabendo que eu sou afeminada há anos? Que eu sou passiva? Todo mundo sabe também? Sabe o que é, Fernandes? A gente está com suspeita de que a Jéssica está grávida. Fia! 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 Eu fiz três vezes. Porque assim, eu estou impactada. Sabe por quê? Isso aí é MacTuber. MacTuber estava escrito em árabe. Estou cheio de referência, estou toda culta. Estou vendo. Estou uma suspeita, tá? Para de agorar, pelo amor de Deus. Estou agorando, minha linda. Não fala assim comigo que estou super feliz. Inclusive, você me gonga. Mas eu vou te ajudar porque é a minha missão. Missão? É. Não estou entendendo essa missão. Que interesse repentino é esse? Não tenho interesse nenhum, amor. Agora eu sou uma bicha doula. Bicha doula. Gente, eu fiz um curso de Coach International Doula Airlines para ajudar as grávidas lá no jatinho onde eu trabalho. E o que necessariamente a doula faz? Gente, a doula acompanha a grávida desde o início da maternagem. Ela acompanha desde um... Ai, gente! Caramba! 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 Eu acho que ninguém deu tchau pra mim! Eu gosto de... Caraca! Ai! Ai, não! Ai, não! 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 Ai, não! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Jéssica não pode se reproduzir! Meu Deus! Tem coragem de falar isso pra mim? Aqui? Na minha frente? Gente ruim não pode se reproduzir! Comade, tô sendo sincera porque tu é minha comade! Aí! Deixa ele continuar falando! Fala pra mim, coisinho! Como é que era a mãe dele? Eu gosto de saber das coisas! Ah, era muito alegre! Era chamativa! Boca carnuda! E? Peito carnudo! Ah! A bunda era carnuda! E? Coxa carnuda! E? Parecia um sanduíche! Olha! Eu não lembro nada não, né? Tô falando dela! Eu até me identifico que eu sou gostosa assim como ela! A pele dela... Era como um brigadeiro! Parecia uma... Bananada açucarada! Bananada? Bananada açucarada! Pelo amor de Deus! Me fala só de um detalhe aqui que chega a tá me dando nervoso! Ah! Aqui! E o imbigo dela? Como é que era o imbigo dela? Aquele imbigo! Parecia uma gruta! Ele era fundo, fechadinho e embaixo tinha um mexilhão! É igual o meu! Comadre! É igual o meu! É igual o meu! Comadre! É igual o meu! É claro que não é você, né? Isso é uma coincidência! Ah, mas eu lembro muito bem quanto a gente se conheceu! Ela tava vestida de Cleópatra! E eu tava básico assim, com uma roupa igual essa! Não! Não! Pelo amor de Deus! Comadre não! Eu se lembro! Teve um ano no carnaval com Madre! Que eu briguei com o finado! E a gente brigamos! Eu saí linda de Cleópatra! Eu tava muito bonita! E aí eu fiquei com uma pessoa! Igual a Busélio! Gente, tudo uma boa, cara! Eu tô assim, com uma fome! Eu queria comer, sei lá, é... Feijão com sorvete! É... Goiabada com bife à parmegiana! Ai, não sei, gente, sério! Eu preciso comer alguma coisa! Eu tô com muito... Cadê a Reginelle, que não chega com esses homens? Ah! Não falei! Nem que eu revirasse esse deserto inteiro! Eu ia encontrar uma farmácia pra você! Missão dada, missão cumprida! Toma! Para de show, Reginelle! Farmácia grudada aqui no palácio, aqui do lado! Enfim, comprei um monte de teste pra você porque vai que você tá esperando um monte de neném, né? Então já vai... Obrigada! Eu vou lá fazer o teste! Vai lá, vai lá! Mas olha, não precisa fazer isso com pressa também! Você tá nervosa! Fica calma, gente! Isso! Rápido! Gente! Ah, e aí? É... Tracinho é negativo! É... Xzinho é positivo! É... Mas o meu deu dois setos pra cima! O que que é isso? Pelo amor de Deus! Decifra pra mim, por favor! Pera aí! Pera aí! Porque eu não consigo ler bula nem em português, assim, árabe, eu não vou conseguir ler! Não sei! Não consigo! Como é que você fala com os camelos, lindo? Camelete? Lá, lá, lá! Pronto! Eu acho que eu então vou fazer... outro teste! Tá! Pra... Entendeu? Vou fazer... Teste! Ah, minha filha! Ajuda do bem! Estava te procurando! Ah, também! Eu tava te procurando! Aliás, é... Na verdade, eu não tava te procurando! Que presentes são esses? Pra mim? É! Esse é para você! Ai, obrigada! Esse é para minha mamãe, que vai ser vovô! Aham! Esse aqui, pequeno Simba, para o nosso bebê! Gente, olha só! Pode cancelar casamento, tudo... Na verdade, eu não tô grávida, graças a Deus! O quê? O que quer dizer que vocês não contracaram? Não! E todos aqueles testes? Era teste de dengue! Entendeu? Eu passei mal por conta do charutinho lá, que me deu dor de barriga! Ah, gente! Lá dentro tá muito calor! Eu vim pra cá aproveitar pra dizer também que a minha gravidez psicológica acabou! Tá bom! Ah, que bom que está todo mundo reunido aqui! Muito bom! Omar tem uma importante revelação a fazer! Estava mexendo nas coisas de babá quando encontrei uma foto, babá! Da minha mãe! Ah! Não acredito! A sua mãe, minha filha! É, babá! A sua mãe, ela deixou dedicatória pra babá! Oh, buzélio! Oh, homem do kibe mais sensacional! Oh, homem da cafta mais gostosa! O beijo mais quente do deserto! Cacau protássio! Ah! Gente! Ah! Eu conheço a Sazinha aí! Ele é lá do Arrastão de Madureira, passista de lá! Mas eu sou muito melhor do que ela! Conheço ele! Ele é irmão do Freio de Mão! Só que ele não tem o braço... Frente e mão! Mas os irmãos dela também é a frente e mão, comadre! Quem é que não tinha o braço? Tendo que te diga, não tinha o braço esquerdo e os irmãos dela não tinha o braço direito! Eles, no carnaval, eles faziam o quê? Eles faziam a camisa, eles botavam as duas cabeças no buraco e aí eles botavam a manga no braço e a manga no outro! Aí saíam no próprio lado de Madureira! Eu fui comprar um quibe, quase fui esmagada na parede pela multidão. Eu não sei, parecia que era Madonna, assim, comprando esfirra. É porque eu fui comprar uma esfirra lá no Nassif e aí me reconheceram, os fãs vieram correndo atrás de mim, os repórteres querendo me entrevistar, e só tirando foto, tive que sair correndo, né? Gente, você tá sendo procurado pelo FBI? Que isso, Jéssica? Você respeita, tá? Respeita um artista! Artista? Bebeto, artista, gente! Só se ele considerar aquele gato que ele faz lá com os cabos do Meyer uma arte contemporânea, é isso? Vai rindo, vai rindo, Jéssica! Olha pra mim, Jéssica, você tá olhando pro Ali Bebeto, entendeu? O protagonista galã da novela mais assistida das aráguias. Bebeto galã. Gente, pelo amor de Deus, vocês estão armando pra enganar as senhorinhas ricas, as coroas, né? Jéssica, para nós os padrões, Bebeto é um símbolo de masculinidade e beleza. Beleza rústica. Beleza rústica? Beleza rupestre, só se for. Ô, Jéssica, olha só. Você olha pra mim, Jéssica, você sabe que eu sou seu fã, não sabe? E eu não vou te responder porque eu não quero perder a amizade que nós não temos, tá bom? Busélio, traduz isso aí pra mim, que eu tenho que decorar um monte de coisa e tem palavras muito difíceis, cara. As palavras são muito roladas. Tá bom, olha aqui. Você respeita uma artista de verdade, tá? Que os camelos do deserto diamante sou. Conta aqui! Conta com essa, gente. O outro galã. Eu não quero saber de novela. Eu não quero saber de Bebeto, ok? Calma, 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 Jéssica. Está brava. Está igual uma... Vespa de deserta. O que Bebeto tem a ver com isso? O que Bebeto tem a ver com isso? Bebeto? Ali Bebeto da novela? É o daqui Bebeto. É o Bebeto daqui, entendeu? Ah, eu sabia! Eu sabia que eu conhecia ele de algum lugar. Agora, parece que ele tem irmão gêmeo, né? Porque Bebeto ali Bebeto, Paulinho Gogó, parece tudo a mesma pessoa. Vocês são muito traíros, sabia? Sabe quem foi que arrumou o papel pra ele na novela? Seu pai. Ah, é. Sim, sim. Claro, claro, claro. Baba tem muita contata, né? Ah, tem muita contata? Então você falou pra ele já já passar meu contato pra ver se alguém me contata. Ah, mas Baba só pode passar contato pra contata de gente que tem chance. Repete. Baba só pode passar contato pra ter contato de gente que tem chance. Repete. Baba só pode passar contato pra quem tem chance. Eu tinha falado pra ele, mas tudo bem. Olha aqui, você tá falando que eu não tenho chance. Bebeto tem chance. Sim, Bebeto tem chance, meu amor. Imagina eu, eu canto, eu danço, eu sou uma atriz completa. Ai, eu só pateio! Tá? Obrigada. Como é que ele consegue fazer um homenzão mesmo sendo eunuco? Como assim eunuco? Você não sabe o que é eunuco? É, eunuco eu ouvi falar, não. É, eunuco eu ouvi falar, eu não sei, desculpa, eu nunca... É, eu nunca tinha falado mesmo, né? Deixa eu falar, eu nunca aquele que não tem o... Certo? E se você botar na guilhotina, ó... Ah, então olha só, toma aqui o ring light, tá? Poxa, você é uma garota muito boa. Eu vou até retirar a maldição que eu te joguei, tá? Obrigada. Desculpa. Você é muito boazinha. Ai, eu sei. Você é uma pessoa iluminada. As pessoas todas precisam ser um pouco mais jéssica, coração bom. Ah, ah, ha, ha, ha... Os dias de galã de bebeto estão contados! Fumar! 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 Que isso? Para de gritar! Comad, eu estou decepcionada com você. A gente quando empresta uma coisa pra comad inteira, tem que devolver inteira. Que que é que você me emprestou que eu te devolvi quebrado? Tô sabendo aí que o Bebeto tá, ó... Que isso? Não me assusta. Explica isso. Saiu na web que Bebeto foi chamado pra fazer a novela porque ele tá eunuco. Ele tá eunuco? Porque ele não tem. Jesus! Quando ele estava na minha mão, eu tava inteiro. Então se não for na minha mão, foi na tua que quebrou. Tá acontecendo alguma coisa estranha, muito esquisita, porque eu tava na rua, ninguém falou comigo, as mulheres começaram a rir de mim e teve um cara que passou e me deu uma trombada de propósito. Bebeto, fala pra gente. É, vai Bebeto, se abre. Vai, conta, conta pra gente. Eu não tô entendendo o que que vocês estão falando. Bebeto, fala. Quando nós tava lá no deserto, o que que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Alguém tirou o que você já não tinha? Tetei, eu continuo não entendendo, Tetei. Olha só, tirar de rico, tudo bem. Agora tirar de pobre é sacanagem. Hum, Bebeto, aquela nossa ideia de fazer um casal midiático e tal, não vai rolar, tá? Desculpa. Olha só, nem que eu quisesse fazer essa maluquice contigo, Ferdinando. Não vai dar. Mas você mudou de ideia muito rápido. Tá todo mundo muito estranho comigo, hein? Bebeto, é que te falta uma coisa que pra mim é muito importante. Humildade. Foi isso que ele quis dizer. Humildade. Meu caríssimo Albebeto, eu tava aqui terminando de traduzir o capítulo 101 e você não sabe o que acontece com o teu personagem. Já aconteceu, Abuzélio. Meu personagem falta um pedaço. Mas você não sabia? Essa aí é a grande história. A história do ex-Eunuco que se apaixona pela mulher do Sheik. Mas não existe ex-Eunuco. Uma vez eunuco, eunuco pro resto da vida. Mas o problema não é esse. O problema é que tá todo mundo espalhando por aí que eu sou um eunuco de verdade. É o preço da fama, né? Um preço que eu tô pagando muito caro. Quero descobrir quem foi, Abuzélio. Mas aí você vai ter que... Tudo bom, Bebeto? Tudo bem aí embaixo? O dia está melhor. O dia está muito melhor, dona Géressa. Que ótimo. Ótimo que vocês duas estão aqui. Porque quero deixar bem claro que estão espalhando por aí um boato que eu sou um eunuco. É, então prova! Que prova? Vocês não vão fazer uma maluquice dessas comigo, por favor, né, gente? Não, não. Ninguém vai fazer isso com você, não. Se você tá dizendo, tá dito, né não, gente? Pessoal, eu tô meio triste porque isso tudo começou depois que eu fui lá pegar o ring light com a Jéssica. Será que a culpa é minha? Ué, tu falou alguma coisa do dia duco com Jéssica? Ah, eu só expliquei pra ela que a nuca era aquele cara que... Ninguém saiu, viu, Jéssica? Coleta daí, ó. Espalhou as fake news. Jéssica... Garotinha, por que você fez isso? Por quê, Jéssica? Por quê? Por quê? Sim, eu exagerei um pouquinho. Mas eu estava pensando no seu bem, cara. Eu estava pensando em te tirar desse mundo cão que é a televisão, tá? Muito víbora, né? Muito víbora, muito vilã da vida real, né? Você é praticamente uma carminha, tá? Certo! A Nazaré é tedesco. Gostosa. Irresistível. Impressionante como o tempo só te melhora. Aplausos! Aplausos! Socorro! 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 Estão tentando invadir a palácia? Policia! 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 Que isso? Não tem ninguém querendo invadir nada, não. Sou ladrão, não. Porra, a única coisa que eu roubo mesmo é o coração das mulherzinhas. Ah, que susta! Que susta! Estava pensando que era alguém querendo invadir a palácia. Não, não. Eu me chamo Omar. E você? Ah, eu me chamo Juninho Play, beleza? Quando a mulherzinha vem, o pé! Você... Você é Omar, filho de Abuzelio? Ah, tô sabendo. Você tá pegando Jéssica todo dia dando aquele pé, não? Não, não, não. Filha, não transam antes da casamenta, não? Porra, tá dando uma hora aqui porque Jéssica, vou te falar, conheço a fundo. Já fui bem fundo ali, entendeu? E ela não pode ficar sem pé, não, brad. Se liga, hein? Ah, não vem falando essas coisas assim, não, hein? Você respeita a minha habib. Qual foi, irmão? Não gostou, não? Qual foi? Aí, meu irmão, quer fazer uns troncos? Aí! Bom dia, meu irmão! Se liga, hein? Que isso, rapazes? Parou, hein? Parou! Não quero ninguém disputando o meu corpo como se eu fosse um objeto aqui. Eu sei que eu sou sexy, que eu sou felina, que eu sou selvagem. Eu, hein? Mas não quero brigar. Tem Ferdinando pra todo mundo. Ih, se liga, irmão. Ninguém tá brigando aí por você, não, entendeu? A nossa briga aqui é entre a gente mesmo e tu perdeu, hein, Playboy? Oh, vilhar, hein? Eu não quero ver você fazendo gracinha com minha habib, não. Parou! É tudo a Samanta Chimutz que interpreta, lindo. É, Jorge. Quando você beija a Jéssica, você tá beijando o Juninho, Playporta Bela. Tá sabendo? Ah, bem que eu percebi, é a mesma tamanha. É, essa tamanha aqui, ó. Deixa eu parar de fazer massagem, meu dedo tá inchado igual o do príncipe. Não, cala a boca, continua. Mais fácil você ficar aqui fazendo... Aí, Paulinho, pega a minha mala! Caraca! Juninho, Play... Porra! Primeira aula, já te falei. Não pode abrir a guarda. Machucou? Eu vou porra. Machucou. Desculpa, Paulinho. Não foi, irmão. Oi, desculpa mesmo, Paulinho. Tranquilo, tranquilo. Esse que é o Juninho Play que eu te falei. Lady Kate? Peraí, você é cara de Lady Kate, brother. Tá me confundindo, tá me confundindo. Igualzinho, brother. Eu sou Nája. Eu sou irmã do Abuzelio. Não parece porque ele é o único feio da família. Mas a família é toda bonita, mas ele não teve essa sorte de nascer bonito. Coitadinha. Você é sheika? Sou sheika. Sheikachuça, né? Deixa eu ver. Porra, isso é... Eu tô reconhecendo. Tô te reconhecendo. Juninho, Juninho, você queria atrapalhar já, atrapalhando. Será que você me dá uma aula de jiu-jitsu sem atrapalhar? Com certeza. Tá atrapalhado já. Você vai ter um monte de coisa. Não vai aprender nada agora. Agora eu vou falar com ele. Você lá no meu banheiro tem dois sacos de calcinha suja pra você lavar. Vai lavar agora. Oi, amor. Ei, ei. Rala, rala, rala. Caraca. Isso aí. Pô, vai de mulher brava assim, sabia? Porra, eu fico calma. Porra. Eu quero fazer um negócio com você. Eu e você. Nós dois. Vamos fazer negócio. Bora lá. Tira a roupa. Cara, não é esse negócio. Eu não vou fazer nada com você desse negócio. Eu sei que você tem problema com essa família aí do Maia. Eu tenho mesmo. Você tem problema com ele e eles tem problema com você. Sim. Eu quero propor um negócio pra você. Ué, bora. Então, você faz o seguinte. Você vai... Quem? Ezecrinar. 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 Eze... Anazicra. 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 Não contesto. Vai acabar com a vida deles. Ah, sim. Eutanágea. Não. Não. Você vai acabar. Deixa eles muito nervosos. Atazanar. Atazanar. Bebo. Atazanar. Aí, aí, aí. Aladdin do Sarah. Rala, 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 rala. Pega o teu tapete voador e mete o pé, brother. Mete o pé, irmão. Caramba, caramba, caramba. Caramba, caramba. Depois vamos ver filme. Vamos, volta, tá? Volta. Coloca aí de mentira. Gente, sério. Me vesti de gatinha persa aqui à toa. Tô decepcionada. Decepcionada? Vais ficar quando souberes o que que Omar falou de ti lá fora. Não, começaste e agora terminas. Falou várias paradas assim. Falou que se você fosse embora, voltasse pro Brasil, ó. Um total de zero pessoas. E eu senti tua falta. Ninguém é nem ligado. Viado. Eu tô chocada com isso. Falou que você tem cara de quibe cru. E que você não tem talento. Gente, eu não aguento mais ouvir essas coisas. As máscaras estão caindo. Pois é. Dá licença. Você vê. Que isso? Porra. Aí. Boninho. BBB quiser alguém porra. Pra estimular aí a discórdia mesmo. Os conflitos e tal. pra dar um pain debaixo do edredom. Só me chamar. Beleza? É, dona Jô. Dona Jô. Dona Jô. Sabia que agora eu tenho um cavalo? Deixa eu cavalgar nas suas curvas. das suas curvas. Ah, me chama de saudade. Deixa eu apertar seu peito, dona Jô. Me leva pro litoral que eu vou passar o final de semana litorando, dona Jô. Juninho, gente. Ninguém é tão grande assim. Ai, Juninho, cadê você? Ele não é tão tão grande assim. Não dá pra subir, gente. Juninho? Cadê você, Juninho? Juninho, tá escondido em algum lugar? Juninho? Juninho, apareça, por favor. Juninho. Cadê você? Juninho? Juninho? Ui? Nossa. Ai, Bebeto. Como você tá diferente, Bebeto. Ô, dona Jô, eu tô dando uma reciclada nas minhas cantadas, entendeu? Então aí eu tô querendo conquistar uma mulherzinha aí. Afinal de contas, a senhora podia me ajudar a dar uma treinada aqui, mas tem que ser completamente sincera comigo, tá? Tá bom, gostei. Então vamos lá. Me convença com suas cantadas, ou eu perderia tempo com você. Vai lá, deixa eu ver. É, dona Yolanda, você não é bocejo, mas você me deixa de boca aberta. Vamos pro peito? Já pupei de neto assim? Que porra é essa? Não, é... Não é nada disso, tá? Josinha, não é nada disso que você tá pensando. A dona Agnes e Yolanda, ela estava apenas me ajudando numa situação aqui. Calma, dona Jô, que isso? Embora eu saiba que eu seja irresistível! Você sabe que eu tava dando só uma força, assim, pra ensinar o Bebeto como é que ele tá com as cantadas dele. Tá vendo só como é que o meu coração é só seu, Josinha? Exatamente. Eu quero saber quem foi que mandou essa fake news pra senhora, tá? Quem? 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 Quem é o linguarudo que tá aqui hoje? Juninho Play, né? Eu sabia. Eu sabia que tinha coisa desse... Desse... Desse pequeno ser. Mas não vai ficar assim, não. Eu não vou deixar barato. Não vou. Eu vou pegar essa criatura, vou dar-lhe um chega-iá-iá, um sapeca-iô-iô, que ele vai vir comigo. Vou dar um chave de coxa nele, que ele vai cantar babaloo em grego e arabai. Quase vou, não vou deixar, não. Vem aqui, ô! Ô pintor de rodapé! Oi, gente, boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite, meus seguidores. Galera, o negócio é o seguinte, eu tô tão mactube, assim, vibrando tanta coisa positiva que eu consegui a minha primeira publi paga aqui do Oriente. E outra, a maior novidade de todas é que eu vou participar do concurso Miss Arábia. É isso mesmo, filha? Você vai participar do concurso Miss Arábia? Vou, não é maravilhoso? Dá licença, olha só. Eu não quero ficar me metendo numa conversa onde eu não fui convidado pra participar, tá certo? Vamos ao que interessa. Dona Ju, vou garantir as duas entradas do cineminha, tá bom? Da guarda, tá bom, dona Ju? Depois a gente conversa. Prepara as Entrefolhas. Ih! Porra, mãe! Não vem, não! Cheio de shake dando mole no deserto, tu vai pra cinema com bebeto, porra! Me deixa, me deixa. Mudando de assunto. Vem cá, pra concorrer a esse Miss Arábia, não tem que ser árabe? Ué, mas você não vive falando que a gente tem ancestralidade árabe? Você é Catarina Abdala, não sei o quê. Precisa ter apenas 1% de sangue árabe, ou então toda essa beleza aqui. Jéssica, você é a coisa mais linda que eu conheço, entendeu? Só que aquelas concorrentes, elas são preparadas desde a terra infância, Jéssica. Ai, Jéssica, eu acho que é muita loucura sua, viu? Não, mas eu tô super preparada, mãe. Olha que eu aparei até as fontes dos meus cabelos. Jéssica, pelo amor de Deus, sabe o que eu acho? É que esse concurso não dá um centavo. E a única pessoa que colabora financeiramente aqui dentro dessa casa é quem? Eu. Então, se eu não tenho dinheiro, vocês não comem, entendeu? Quem é que colabora com aquela caixinha ali pra gente voltar pro Brasil? Eu. Só que eu boto e eu tiro. E assim, desse jeito, a gente nunca, nunca vai voltar pro Brasil. Calma, mãe, você vai ter um braço da minha carta. Pelo amor de Deus, confie em mim, mãezinha. Pensa, se eu ganhar esse concurso, com certeza vão aparecer várias outras publis pagas pra eu fazer, cara. E aí, filha, sabe o que eu acho mesmo? Ah? Que você tinha que me ajudar com as minhas quentinhas e as minhas friinhas. Porra, dez temporadas já? E você não aprendeu que eu não vou colar minha barriga no fogão pra ajudar o negócio de cozinha? Ai, o próximo que vai entrar aqui pra me subornar vai entrar em três, dois, um. Oi? Tudo bom? Então, Nádia, eu queria falar um negócio com você. Sim, eu já sei o que você quer com eu. Você quer que eu vá e suborne os caras lá do concurso. Eu quero dizer pra você que dobrar o meu irmão vai ser grátis, mas os outros vão precisar de um incentivo bom. Tá, tudo bem, eu pago, porque com certeza não vai ser muito caro, né? Porque eu já sou bem maravilhosona, então preciso só de um pouquinho de dinheiro pra dar aquele empurrãozinho. Um empurrãozão, né? Um empurrãozão, sim. Porque você tem uma beleza local. Ela tá localizada só dentro da tua cabeça pequena. Vai custar pra você quinhentos reais. Quinhentos reais pra comprar todos os jurados? Você está superfaturando esse preço. Você tá louca? Você tá maluca? Você tá pirada, pirada? Você tá bura, bura? Quinhentos reais, eu falei? Pra cada jurado. São quatro jurados. São dois mil reais. Cara, dois mil reais. É o caixinho inteiro da pública que eu recebi. Acabei de receber. Vai acabar tudo, cachinho. Não, então vai no teu. Vai na fé e na coragem. Muita sorte. É isso que você vai precisar. Olha só. Vou te explicar uma coisa. Eu, pessoalmente, acho o seu andar de pataxoca muito, assim, pessoal. Muito elegante até pra você, né? Essa coisa meio tchequesca, assim. Mas eu acho que o Júlio pode não gostar. Então, meu amor, eu quero que você aprenda a desfilar flutuando, colocando um livro na cabeça e não deixando cair. Quem sabe, assim, ativa um gene de glamour e de beleza pra você. Não é, meu bem? Mas assim vai ativar dor no meu ciático, né? Vai. Vai acabar comigo isso. Vai ativar, vou te ativar, vou te ativar, vou te acertar. Não, gente, ela tá agressiva. Porque olha aqui, querida. Olha aqui. Tá pensando que uma cenizia é barata? Não é, não. Você acha que tem que ser pintosa, passiva e beleza contra? Não é só isso, não, minha filha. Ser mis exige muito mais. Tem que ter sacrifício. Tem que sangrar da coxia. Senão você não convence ninguém. E mais. Você tem que ser elegante, gostosa, passar fome. Você vai gulir sapo. Você vai ter que tomar muita areia movediça. E mais. Vai ter que depilar todos os pés do corpo, mesmo assim, continuar rindo. Não é pra todas não, tá, meu bem? Toda decorada, né, Nani? Arrasou. Oito páginas. Arrasou. Mas olha só, não vamos assim, projetar todas as suas frustrações em cima de mim também não, tá? Porque fica um peso. Você tá toda possuída pelo ritmo ragatanga. Fica tranquila. Eu vou fazer o que você quer, até porque pra gente não parar no Linha Direta, né? Vamos lá. É assim. Elegância, elegância, elegância. Ó, eu consigo, hein, gente. Vê esse lado olhando pra cima. Eu consigo, hein. Ó, tá de bombeira comigo. Aqui. Ó, vem. Ó. Vem. Isso. Isso, maravilhoso. Ah, gente, beleza. Isso mesmo. Tem que entrar alguém aí, né? Nossa, Verdinanda, você não anda, você plana. Você parece uma ave de Irapina para o último voo antes de eu capturar, matar e depinar por puro esporte. Ai, que tosse. Ai, desculpa. Eu vai falar de novo. Ferdinanda, você não anda, você plana. Você parece uma ave de Irapina saindo pro último voo antes de eu capturar, matar e depinar por puro esporte. Que tosse. Que tosse. Esta elegância que ele está planeando, foi eu que passei pra ele, assim, com a minha tutoria gentil. Isso. E, Nádia, eu tenho que te mostrar o biquíni que eu vou usar no dia do concurso. Cadê o biquíni? O que é isso? Eu fiz até virilha cavada até pra usar o biquíni. O que é isso? Biquíni. Não pode biquíni. As mulheres aqui, nesse concurso da Mizarábia, elas usam kimar no biquíni. O kimar, o que que é? É um chilista? Kimar? Não, o kimar é esse aqui. Você veste e deixa só o olho pra fora. Aqui, ó. Tem um buraco pra você pôr aqui. Tem o olho pra fora. Nem o cabelo? Que horror, gente. Que horror. Como que eu vou mostrar meu quadril de Kim Kardashian usando isso? Não tem como, gente. Não tem como. Meu bumbum de ingrete. Não tem como. Não tem como. Gente, queria contar pra vocês que eu tô com uma vibe, assim, super intelectual. Tô lendo a beça. E aí, eu acabei de ler esse livro que é muito lindo, Pequeno Príncipe. Cara, assim, tem uma mensagem, cara, muito legal. Que é tipo assim, mesmo você sendo pequeno, e mesmo que você não seja príncipe, você pode ser uma pessoa super poderosa. Hashtag Jéssica Também é Cultura. Fica a dia. Jéssica! Jéssica! A porra, garota! Tá atrapalhando. Aqui eu fazendo um conteúdo super profundo. Que merda! Pequeno Príncipe, não tem nada a ver com isso. Você leu mesmo? Cara, eu não li porque aqui, ó, não tem nada escrito. Se não teria lido. E aí, e se o concurso te pedir pra citar uma frase, a frase que você mais gostou do livro, o que você vai dizer? Não, eu falo que aquela frase não sei o que é do negócio do que, que cativas. Você é eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, pronto, acertei o cativas. Tá, Jéssica, mas você precisa estudar porque a sua vitória não está garantida, tá? Tem uma tal de Samira que entrou aí no páreo e ela já venceu vários Mizarábias locais. Não é possível. Nádia! Quem é essa porra de Samira, Nádia? Samira, mulher mais bonita da Zarabia. Há décadas. Décadas? Como assim décadas? Décadas. Cinco décadas. A beleza dela imune ao tempo. Então, já sei, gente. Olha só, eu vou ter que apelar pra fita isolante. Pega a fita isolante, que é negócio de bronzer. Entendeu? Que foda-se. Eu vou desfilar de costas. Eu vou usar a minha bunda. Hoje em dia é assim, é isso, tá? É, depois dessa sua resenha aí de pequeno príncipe, melhor desistir mesmo. Vamos partir pro truque. Vou pegar uma base reboco pra dar um tapa na sua comissão de frente. Faz isso. Que base, que reboco, que fita isolante, que bunda. Você não pode ir de biquíni. E você tem que ir de Kimar. Não. Não. Cadê? Me põe aqui. Deixa eu ver ela. Fica tranquila. Kimar é bonito. Nós vai falar com eles. Você vai ter que dar mais um dinheirinho pra eles, pros jurados. Depois que você dá o teu dinheirinho pra eles, eu posso tirar também Samira do concurso. Com uma machadada ou eu posso só tirar ela do concurso. Pronto, pronto. Mas meu dinheiro acabou, cara. Eu já dei tudo pra você pegar meus jurados, já. Teu celular me parece novo. Eu não posso me desfazer do meu filho. Se eu contar pra vocês que eu, eu tô precisando de uma música chiclete, sabe? Aquelas músicas que grudam na cabeça da gente. É, então, jingle, né? Eu preciso criar um pra divulgar o meu kebab. E aí, Tia Jo? Oi! Tá felizona aí, hein? Parece aquelas tia da van quando ganha a rosa do Roberto Carlos, mano. É business, Anderson. Business. É, eu te vi aí balançando os business. Eu estou, olha aqui, ó, divulgando o meu kebab. Inclusive, hoje vai ter uma festa aqui de divulgação, entendeu? Só que assim, eu preciso me comunicar com o meu público, né? Sim. Como eu não falo árabe, eu faço o quê? Dão uma dançadinha, canto uma música. Ai, Tia Jo? Oi, oi. Tá na hora. Mas não precisa nada disso, não, hein? Não? Não, sabe por quê? Seus kebab já é muito famoso. Seus kebab são bem quebabudos, assim. E aí? Tá tudo na boca do povo isso daí, Jati. Ai, delícia! Relaxa, mano. Aqui. Mas é, vamos trabalhar, tá? Que a gente tem que entregar muitos kebabes hoje. Firmeza. Agora, me responde uma coisa. Que traias são essas daqui agora, ó? Então, espera aí. Isso daí puxou. Abuzelio contratou uma cantora bombada. Cantora bombada? Uhum. A Graciane Barbosa agora é cantora? Não, não enrola não, tá? Vamos trabalhar que eu tenho que continuar criando aqui o meu... É, não vai comer nada. Pelo amor de Deus, proibido. Isso já tá contado, hein? Tá. Mas deixa eu criar aqui, pera. Vamos ensaiar. Baba no kebab, baby. Isso é bom. Baba no kebab, baby. Baba no kebab, baby. Baba no kebab, baby. Gente, eu tô aqui pensando. Cara, quem será essa cantora bombada que o Abuzeli falou? Ele disse que ela é elegante, claçuda, bonitona. Será a Isa? Eita. Ei, som, alô, som, um, dois, testando. Dá um pouquinho de reverb aqui pra mim, João? Não tem? Obrigada. Ei! Oi! Engaçado! Sabe com o que tá me levando? Quem? Sua cara de Ziraldo. Tem umas pessoas que me chamam de Ziraldo. Tem, tem umas pessoas que me chamam de Ziraldo. Eu não sei por quê. É, não leva, mas leva a Ziraldo. Encantado. Terezinha. Oi! Tudo bom? Josinha. Fátima, quanto tempo. Que saudade. Era só o que me faltava. Então não falta mais, né? Que eu tô aqui. Aliás, gente, pra quem não me conhece... Meu nome é Fátima. Mais uma vez. Fátima. Só pra lembrar. Fátima. Fátima te rodei, né, comadinho? Onde tu tá, Fátima vai atrás. Ela roda atrás de você igual cachorro roda atrás do rabo, não é não? Eu vou se retirar que eu vou deixar vocês à vontade. Obrigada. Vai que minha fumada quer bater um bife contigo. Tá me entendendo? E eu não quero atrapalhar. Fica aí, boa tarde. Ah, entendi, entendi. E aí, Fátima? Fátima, o que te trazes aqui? Então, eu tô fazendo uma turnê, né? Aqui pelo Oriente, aqui pela Arábia. Tô, ó, rapidinho aqui, ó. Lançando meu CD. Ai, que legal! Tô lançando meu CD. Espero que ele vá longe. É uma turnê maravilhosa chamada Deserto Incerto. Nossa, que lindo, Fátima. Deserto Incerto. Muito lindo, né? Tô arrepiada aqui. Ai, também. Eu vou tocar mil e uma noites e mil e uma churrascarias diferentes. Mas, olha, eu vou te falar. Deserto Incerto, com mil e uma noites. Não é? Mas aqui, Fátima, assim, o que especificamente você veio fazer aqui no palácio? Ai, que tal, hein? Eu conheci a Busélio lá no restaurante e me chamou pra fazer esse job aqui. Não quer, gente? Finalmente, pra poder comer meu kebab em paz, né? Perdi nada! Chama a equipe de figurino aí, por favor, porque eu tô toda cagada. Eu não aguento isso, gente. Para de dar ataque, viado. Passe. Eu tô preocupada com a tua saúde. Como é que vai entrar na roupa se ficar comendo? Consegui. 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 Descobri um segredo do kebab. Olha só. Você me conseguiu fazer quase igual da dona Jo. Presta atenção, olha. Tá irresistível, não tá? Olha. Ah, 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 ah. Não dá pra Ferdinando. Isso. Que é bom, vai emagrecer. Que você vai comer e vai cagar. Vai ficar igual patinho. Dá ela. Rompimentos, barragem na certa. Eu quero emagrecer. Eu não quero morrer desidratada na privada. Ai, que elegante você, Ferdinando. Meu, pelo amor de Deus. Teresinha, já sei. Você vai ser a minha expert de provação. Olha só. Fala uma coisa pra vocês. Vem cá. Boca que te viu beijou. Não coloca a coisa estragada nela. Tá me bebeu? Dá me bebeu. É coisa ruim. Tem que ser provável. Tem que ser comida. Pois assim. Tem que ser fofinha. Não se ajuda bem. Eu quero o segredo dessa receita. e vou pegar por bem ou por mal. Pode escrever que eu vou pegar. Esse segredinho aqui. Esse segredo mesmo. É esse segredo que eu quero. Eu preciso desse segredo. Eu preciso desse segredo. Eu preciso desse segredo. Tira daí. Tira aí. Eu vou pegar esse segredo de você. Eu vou pegar de você. Aguarda. Tô atrapalhando? Não, não, não. É isso mesmo que eu tô vendo aqui, Jô. Pensei que a gente tivesse... Eu... No momento... Na página 13, eu achei que... Que a gente tinha alguma coisa especial, Jô. Para, 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 para! Parou! Para, para, para! Querida, não é nada disso que você tá pensando, amor. Nada disso. Não pode explicar. Explica o quê? Explica o quê? Vocês estão me confundindo. Eu tenho mais o que fazer. Dá licença. Calma, calma. Muita calma nessa hora que é assim. Olha, eu e a Jojô, nós temos uma dupla. Mas uma dupla de amizade, sabe? Jojô e ioiô. Só isso. E a gente se conhece há muito tempo, a gente tem mania de ficar comparando, sabe? O tamanho da peitola uma da outra. Só isso. Só isso. Aliás, tem uma coisa que eu quero te dizer, desde que eu vim falar que você tava por aqui, que eu posso te ajudar. Como? Você vai ter que pegar, no meio da peitola de Dona Ana, na comissão de frente dela, o segredo dessa receita. Porque assim, meu bem, eu vou conseguir vender a receita dela, a gente vai ter concorrente pra ela, ela não vai vender tanto mais, e vai ter muito tempo pra tocar a vida. Perfeito. Perfeito. Aí vai sobrar um tempinho pra mim. Claro. Com certeza. Fechamos? Fechamos. Fechado. Amigas? Fechado. Eu adoro fechado. Se eu gosto fechado, eu vou fechado. Amigas, eu vou fazer isso! Amigas, eu vou fazer isso! Amigas, eu vou fazer isso!